E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, na nossa cratera da imundação. Galera, alguns vídeos atrás aí, eu fiz, né, com dois, vou dizer, supercarros, mas dois carros bem fortes, que era o Audi TT e o Aston Martin Vanguard, né? Dois carros, sinceramente, horríveis para essa estrada aqui, porque essa estrada, ela tem muita ondulação. Ela é muito danificada, a estrada, muita trepidação, né? Então, assim, foi horrível com aqueles dois carros, mas hoje estamos aí com uma M4 para testar, né? E com uma Mercedes CLS 63 AMG, tá? Dois carros que eu acho que vão se superar, vão se sair bem, porque, né, apesar de serem esportivos, eles têm uma suspensão melhor do que aqueles carros lá. Aqueles carros lá eram mais uma pista mesmo, um asfalto melhor. Esses aqui já devem aguentar um pouco mais o tranco, né? E é isso aí, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera, deixa aquele dedãozão no like, isso ajuda muito, né, a dar engajamento no canal, a fazer o crescimento do canal. Não custará para vocês, então já vai deixando aquele dedão no like aí, galera, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal e assinar as notificações. Bom, rapaziada, vamos ligar os motores aqui. Começando com a M4 e vamos lá fazer o nosso teste, então. Já estamos no caminho aqui, já está tudo ativado, a água já está subindo e vou dizer uma coisa para vocês. A BM, ela tem um pouquinho de dificuldade aqui com essa trepidação toda, hein? Não adianta eu querer afundar o pé, que ela não vai ter aderência. Olha aí, ó, filho da mãe, cara. Tem que vir para o mesmo lado que eu, né? Ele não sabe desviar para o outro lado, não. Desgraça esse cara, tchê. Tá maluco, esses caras incomodam, hein? É, fazer isso aqui com o trânsito é difícil. Ui, rapaz, escorregou ali, hein? Vocês viram? Vocês viram a escorregadinha? Pelo menos ela está mantendo a velocidade boa. Estou com o controle de tração ligado, tá? Porque, manos, muito difícil com esse tipo de suspensão aqui, com controles ligados. Se assim eu já perco o controle do carro, imagina assim, né? Aí vocês já viram. Não sou nem o profissional da corrida, tá? Mas tento. Aí! Hum, já reseta aí. O carro vai cair, vai cair, vai cair o carro. Não! Puxa o carro de volta para cá. Ah, fala sério. O carro já era, hein? Aí, ô nossa BM. Ah, não acredito, galera. Só por causa daquele buraco lá. Que porcaria. Vamos lá, já resetei o carro. Lembrando, cada carro tem dois reset, né? Se água não nos buscar aqui em cima. Se água não nos buscar aqui em cima, já era. Ah, fala sério de novo, mano. Cara, o carro escorrega demais, velho. Esse carro não gripa nada também. Ah, tá... Nossa, amassou o teto com essa pancada, né? Tá sendo igual o Aston. Igual, igual. Não tem aderência. Bom, resetei ele pela última vez. Então agora... Ou vai ou racha, né? Literalmente. Tem que tomar muito cuidado agora. Porque senão vocês já viram, né? Já era. PM já fica aonde tá. Ai, ai, ai. Tá, calma lá. Vou ter que tomar cuidado com os outros que vêm na contramão. Na contramão é bom, né? Sou eu que vou na contramão dos caras aqui. E eu que tô dizendo que vou ter que tomar cuidado na contramão. Tô viajando. Tá. Aqui. Nossa. Ai. Não bate, não bati. Beleza. Tomara que não tenha estragado a caixa de direção. Ih, rapa. Mas que saco. Volta pra estrada, tia. Aí, tá inteiro. Tá inteiro. Vambora. Pelo menos na ponte a gente chegou. Com muito suor e sacrifício. Mas chegamos na ponte. Ai. Nossa. Se aquele cara não tivesse feito aquele erro ali, eu teria me matado com ele. Aí. Vira. Tô bateu embaixo, legal, hein? Cara, mas que suspensão, hein? Não vem ninguém, não vem ninguém, não vem ninguém. Nossa. A água tá logo ali já. Ai, ai, ai. Olha isso. E do nada o carro saltou, mano. Do nada. Eita. Do nada o carro veio pulando, hein? Pra cá. Vira aí. Ai. Nossa. Arranquei o para-choque do maluco. Tá. Cara, difícil demais aí. Parece que o carro também não freia muito. Ai, ai, ai. Ai. Direita, indireita, indireita, indireitou. Ok. Caramba. Bom, pelo menos agora a BM tá indo bem, né? Ai. Uh, consegui desviar. Fora, mano. Não quero morrer afogado. Tá. Pra cá. Não tem essa velocidade aqui, é boa. Oh, boa nada, ó. O carro começou a deslizar demais já, ó. Ah, não acredito. Não freia porcaria nenhuma esse carro, mano. Que carro bem ruim de freio. Ah, já era. Deixa essa BM pra lá, porque eu também não gostei dela. Pensa num troço ruim de pilotar. Ah, tá doido. Mano, se a BM era meia boa pra pilotar isso aqui, essa Mercedes tá pior ainda. Sério, vocês não tem noção. Nossa, já danificou o cárter. De como é ruim essa Mercedes aqui também. Ah, não tô achando nenhum carro bom ultimamente pra fazer essa estrada, hein? Nossa senhora. E olha... Nossa, raspei legal. Bom, pelo menos ela tá mantendo uma constância ali entre 100, entre 80 e 100. Mas quando pega um pouquinho mais de embalo, mais cara... Ó. Ela escorrega demais também. Demais mesmo. Não que ela escorregue, né? Trepida muito aqui. Que é bem complicado. Ai. Ei. Ai, consegui jogar pra cá. Motor danificado. Ah, entortei o carro. Ah, já reseto. Vambora. Vamos botar no modo esporte aqui. E, tchê, tá difícil. Tá muito difícil. Eu não sei se essa Mercedes vai chegar onde aquele outro chegou, hein? Tá complicado, mano. Ó. O carro já quis sair de lado ali de novo. E eu nem tava pisando no acelerador. Eu simplesmente quis jogar de traseiro. Então tá difícil. Tá bem difícil, na moral, hein? Ei, ei. Vamos lá. Isso aí. Cara, eu jurava que aquilo ali era um Subaru. Ah. Se recupera. Tá, pelo menos estão mantendo uma velocidade boa. E acho que se manter assim, a gente consegue chegar em algum lugar. Vamos lá. Caraca, 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 caramba, caramba, caramba. Pô, a recetei uma vez o carro, né? Então ainda tem outro reset. Vira aí. Ela anda bem. Ela acelera bem, sabe? Mas a suspensão... Ah. Não é feito pra isso. Não é feito pra aguentar isso aqui. Aí, agora eu quero ver. Não é nem aquele atoleiro bravo. Mas aqui já é pesado a situação, hein? Ih. Ih, 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 ih. A danificou o cárter. Bateu demais. Nossa. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Empurra. Empurrou com tudo, hein? Pelo menos acelera rápido. Ah, vai te catar. Só foi teu retrovisor. Ui. Ai. Beleza. Tortou um pouco o carro, mas nada demais. É outro caramba. Foi. Nossa, bateu embaixo. Grupo eita. Caraca, mano. Eu não lembro. Acho que a BEM passou daqui, sim, né? Sai da frente. É. Cara, quantos 17 eu dei, velho? Agora eu não lembro quantos 17 eu dei. Mas eu acho que... Nossa senhora. Acho que foi um, né? Realmente eu não lembro quantos 17 eu fiz agora. Não sei. Tá. Ó, já escorregou. Tá, pelo menos a gente tá chegando a uma parte onde a gente já tinha passado com a BEM, né? É, a gente passou com a BEM por aqui. Caraca, mano. Eu tô achando que se arrancar a suspensão desse carro fica melhor, hein? Andar sem suspensão nenhuma. Pensa num bagulho que tá me complicando a vida. Olha aí. Tá. Ô, carro difícil. Freio tá gritando também. Eita, nós. Ah, fala sério. Eu não lembro quantos 17 eu dei, mano. Então eu dei um reset aqui. Pronto. O último reset, já era. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro se eu resetei uma ou duas vezes. Aí. Sai daí, cara. Tá parado por quê? Mas é um infeliz mesmo. Ah, quebrei a suspensão e o volante. Ih, danifiquei o motor também. Não, 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 não. Ah, já era. Caramba, Tchê. Pensa num carrinho complicado aí. Foi esse aqui. Bom, já era. Já tinha dado dois reset. Galera, isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like. E essas são as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.